Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson e mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou falar sobre uma arminha secundária top chamada Ocu-Core E aonde você encontra ela, aonde eu estou usando e também as builds que eu fiz para ela poder estar jogando com ela Belezinha? Antes de mais nada, pera, deixa eu pôr o óculos para não ficar com dor nos olhos Seguinte, Ocu-Core, o que aconteceu com essa arma? Teve uma Nightwave passada, vou apertar a ESC aqui, Nightwave O que acontece? Na Nightwave passada, aqui, nessa aqui, veio um mod, tá vendo aqui? Veio da Sportstrix, mas na outra passada veio um modzinho que deixou essa arma muito boa Então a D.E. está trazendo umas Nightwaves aí, então tem alguma específica para armas, show? Onde você encontra essa arminha aqui? Vamos lá, primeira coisa, você vai vir aqui no meu mercado Tem aqui um destaque dela, pode pôr direto, ó, Ocu-Core Ocu-Core, tá? Está aqui, ó, essa arminha aqui, ó, tá? Essa arma aqui Aí você fala, poxa, mas custa isso de platina? Não, na verdade, você pode até comprar uma coleção se quiser Mas não é, não precisa, tá? E tem aqui ela normalzinha, tá? Mas se você clicar aqui em cima, ó, o diagrama dela O que está dizendo? Ó lá A fórmula da Ocu-Core pode ser pesquisada na sala do laboratório de energia do Dojo Belezinha? Então vamos lá no Dojo pra mostrar pra vocês também aonde você vai encontrar essa arma aqui É bem simples, tá? Vamos aqui no nosso Dojo Ah, um detalhe Se você tiver precisado de clã, tá? Antes de mais nada Quer convidar você a participar de nossas lives Nossas lives tem sorteios Temos clã, tem Discord, dá pra jogar junto Tá formando muitas aias, tá? Então Só colar nossas lives a partir das 18 horas Antes, eu tô fazendo umas livezinhas essa semana aí Até março Uns horários mais diferenciados, belezinha? Ó, chega aqui no nosso Dojo Tá perto do ESC aqui Você viaja em rápida A gente vai lá no laboratório de energia Tá? Ó aqui, ó Ocu-Core, cadê? Deixa eu pôr aqui na secundária aqui em cima Tá? Aqui, ó, tá vendo? Só pesquisa, clicou nela aqui, ó Você pode replicar o diagrama Tá? Mas antes, ó Lembra, ó, pesquisa de, ó Vai precisar dessa arma também, tá? Dessa minha vai precisar também, tá? Deixa eu ver se é que tá aqui disponível Tá aqui disponível, tá? Você vai ter que construir essa Pra depois construir a outra O que tá precisando aqui? Hum... Ó Tá precisando essas amarrastras Isso aqui é de de... É de fortuna Não, é de deimos Não, não, não Pera, amarrastra Ah, mas eu misturei, vai É... Esse peixe aí, tá? Esse coagulante Isso aqui é de pescaria infortuna, tá, gente? Que é o último lá embaixo O segundo... O terceiro... O primeiro... O dinheiro é crédito Filtro de boa Esporo Amarrastra Isso aqui... Amarrastra Se não for insetos É tudo infortuna, tá? Mas eu acho que... É... Eu acho que essa amarrastra Eu acho que ela é insetos E esse coagulante aí Você vai fazer uma pescaria Ah... Se eu não estiver enganado Você vai... Assim você vai no portão de... Fortuna No primeiro lago Belezinha? Se não for Deixa aqui no comentário Aqui embaixo fixado Dá uma dica pro pessoal, tá, gente? Então se aproveitar Deixa aqui embaixo Amarrastra Forma onde? Beleza? Porque às vezes esqueço Coagulante Forma onde? Tá, então se você puder Deixar aqui no descritivo Pra ajudar o pessoal Ajuda bastante Belezinha? Então você vai ter que pegar Essa parte aí Dessa arma melee Tá, masteriza ela também Que é legal E depois você vai fazer Sua ocu-cor Belezinha? Show Então vamos lá Vou mostrar um pouquinho Essa build que eu fiz aqui O que é interessante Desse mod Que veio nela Ela era uma arma Tá, de feixe A princípio Ela não tinha tanta Coisa espetacular Mas Mod de ampliação dela Que interessante Vou pegar aqui A ocu-cor Belezinha? Eu acabei colocando nela aqui Deixa eu ver aqui Uma build mais simples Eu pus sete forma Tá Até eu mudei aqui Gente, mas o seguinte Como é uma arma de feixe Ela vem com essa polaridade Que é até interessante também Porque essa polaridade aqui Ela vai ter aqui A velocidade do projétil Isso acaba influenciando também No dano Entendeu? Você pode até deixar isso aqui também Eu tirei porque eu queria usar ela Pra não só fazer umas missões De mundo fechado Tá Mas o mapa do mundo aberto Eu tô usando muito O comprimento de feixe Pra poder fazer Caçada Formando em Fortuna Eu tô usando muito ela Pra poder matar os bichos No geralzão Tá Vamos falar um pouquinho Sobre o que essa arma tem Ela já tem radiação Tá Mas pode perceber Que tem fogo e fogo Tá vendo aqui Que tem que vai esperto Olha que interessante aqui Sentiente e sujo Olha lá Cada alvo eliminado Recarregará 20% Do carregador Da local core A chance de status E a chance crítica Aumentarão em 60% Para cada feixe Depois que você matou O primeiro inimigo Rapaz Quando você vira no próximo Ela Esses outros feixes São mais 3 Se não me engano Ele sai procurando os inimigos Próximo É meio que Parece um tentáculo Pegando assim Rapaz Você vai limpando o mapa E dá pra fazer no aço Belezinha Aí o que acontece Vamos pensar o seguinte Tem esse clarão cascato Olha que legal Esse clarão cascato No level máximo Ao aplicar um efeito De status Igril 12% de dano Durante 10 segundos Acumulará em 480% Esse arcana aqui Gente Vou mostrar pra você De farma também Belezinha Agora vamos falar um pouquinho Sobre a build aqui Então pensando nisso É uma arma de chance crítica E status meio parecido Tá vendo Contruto por cento Contruto entre os por cento Um crítico bonitinho Tá Então o que eu fiz aqui Pra poder Esse mod aqui Ser trocado A gente jogou aqui em cima Só o ígno separado Tá vendo Tem ígno aqui E tem radiação Pode ver que o ígno aqui É maior do que O próprio radiação Então é a chance de trocar aqui O fogo maior Belezinha Então eu fiz o que Coloquei aqui O tiro múltiplo É muito bom Pra essa arma também Certo Aí temos aqui Chance de status ampliando Também nesse modzinho Gabonizado Aí temos mais dano E fogo Se você não tiver isso aqui Gente o prime Pode pôr de fogo normal Tá Vai dar o mesmo Vai ficar um pouquinho Mais fraco Mas não tem importância não Cadê Aqui ó Certo ó Belezinha Vai dar o mesmo efeito Joguei aqui também Um dano crítico Né Nela Aí cadência de tiro Tiro múltiplo É muito bom Show Esse aqui Essa dan Agora pera Deixa eu pôr um pouquinho isso aqui Aí tem esse aqui ó Que tem a chance crítica Mais ou menos um por cento E menos cadência de 3 Cadência de tiro Show Aqui você pode tá mudando aqui Eu quis só pra deixar um pouco mais longo Mas fica muito bom tá Na verdade fica até melhor Se você usar Esse mod aqui ó Né Nesse lugar aqui Beleza Aqui não cabe Eu tirei Show Bom Agora aonde você encontra Esse mod Ou com o cor Se não tá mais disponível Porque assim Quando a gente fez Nightwave Cada player só conseguiu um Ele só conseguiu um desse Então se você fez Nightwaves Na passada Você vai ter esse mod aqui Se você não fez Aí é complicado Só na compra Com outro jogador Deixa eu trocar de monitor aqui ó Pra gente dar uma olhadinha Até se tem ou não tem Interessante isso daqui Vamos lá Aqui ó No site aqui Do OfferbMarket Vou deixar o link Aqui embaixo vai tá os dois links Show O que acontece Vamos colocar aqui ó Sentientes Sentientes surge Surge né Ó cliquei Hoje tá Tem pessoas vendendo por Cento em alta platina Só que isso que é interessante Esse jogador aqui Ele não vai ter mais um mod O que acontece Tem um por pessoa Por enquanto Como veio só uma vez Por enquanto né Gás de saber quando a DEA vai trazer Então quem comprar Vai ter o mod, mas quem vender não vai ter mais o mod Só se vir outra vez na Nightwave Belezinha? Então a partir de 180 platina, 185, 190, tá? Agora vamos dar uma olhadinha também no Riven Aí que tá Se você tiver um Riven nessa arma Dá pra conseguir muitas platina, tá? Então vamos lá Nossa arminha é o quê? Ela é uma Ocu-Core, tá? Então aqui, ó Então vai ser a Ocu-Core Então a gente vai procurar aqui no Riven Marketing Ó, cliquei aqui no site Vai ter aqui em cima a Riven Lista Deixa eu puxar aqui, ó Tá, então a gente vai pegar aqui Clicar nessa primeira parte Ó, primária, não é? Nossa arma aqui, ela é uma secundária Vamos lá Ó lá Poxa, pulei tudo, hein? Aqui, ó Tá, daqui pra baixo é a secundária Vamos colocar no letra O Ocu-Core O, P, Q Opa Ocu-Core Não tem pouca, né? Não tem tanta secundária, né? Ó, Ocu-Core, beleza? Vamos filtrar aqui, ó Vamos ver a partir de quanto começa Ó, o cara acabou de postar aqui, ó Tá vendo? 2.500 platina Vamos ver se a gente encontra Será que a gente encontra por 500 platina? Vou filtrar aqui, tá? Encontro por 500 platina Bom, pra mais um mês, mais uma semana Então esse cara nem, esse cara nem tá usando, ó Pra copiar, você vem aqui, copia esse link aqui, ó Copia aqui Tá, e você joga lá no, no... Como que você compra se quiser um rivel? Clica nesse copiar Vai no, no texto aqui, ó Deixa eu pegar aqui no, no jogo, ó Vamos ver se esse cara fosse, fosse comprar esse cara, né? Deixa eu pegar aqui um... E o cara não vai tá online, né? Mas vamos fazer só um teste aqui, ó Ó, então esse cara aqui Vendendo por 100 platina Certo, vou copiar aqui, ó Copiei o link Copiei Aí vou vir aqui no jogo Tá, vou apertar o T aqui pra você ver, ó Tá? E vou fazer isso aqui, ó Deu Ctrl V e aperto Enter, tá vendo? Ó lá Nenhum jogador ou príncipe foi encontrado online Não tá online Isso que é complicado Tem que ser jogadores que estão online Pra você conseguir comprar Beleza? Ah, eu não comprei de mostrar no monitor, né? Pera aí, vamos lá Deixa eu mostrar Vou pegar um outro aqui Aquele sem platina não tava, não Deixa eu pegar esse aqui Uma semana Esse aqui, eu peço aqui de platina, ó 295 platina, vou copiar Copiei, certo? Vou trocar de monitor aqui Que eu não tô mostrando pra vocês Apertei o T aqui, ó Tá? Barrinha de texto Vou dar um Ctrl V aqui, ó Tá vendo? Não tá online Então você tem que tentar achar o cara online ainda Pra contar comprar Ou mandar mensagem pra ele, tá? Agora vamos ver se você tiver esse RIV, né? Quanto vale no mais ou menos, tá? Eu tentei achar aqui uns de mais barato Mas não tem, ó Pra ter uma ideia Ah, mas tem um cara vindo por 60% da platina Tá mais de... Tem cara que eu não sou mais de um ano, tá vendo? Olha só Mais de um ano Só que você não vai achar, cara O preço que tá mais ou menos a média agora É de mil platina pra cima Quer ver, ó? Não, 100 não tem, né? Mil Mil platinas Ó De mil platina, ó Um dia, né? Dá pra comprar desse cara aqui Se você fizer platina Tá vendo? Esse aqui é 225 Então quer dizer Basicamente De 600 Só tem um cara Mas é isso aqui Vai, ó Ó, pode ver que mil Só tem dois caras vendendo Por cima de mil, tá? Ó Um mil, mil É Novecentas Vai pagar mais ou menos isso aqui, ó Vendo esses caras de um dia Um dia, um dia Beleza? Então você vê que é caro Mas assim Não... O RIV é só pra você quiser vender Tá? É só uma Uma ideia aqui Que é interessante Então Agora vamos fazer na prática Pra mostrar pra vocês Como que funciona na build Tá? Então lembrando Ela fica muito boa Com isso aqui Ó, que interessante Cada alvo eliminado Recarregará 20% do carregador Do Alco-Core Quer dizer, então Ela vai tipo Enchendo o carregador Belezinha? Então fica muito bom Vamos pegar aqui Vamos pegar o nosso Inaros Porque ele não vai ter Não vai ter nada mais que isso Tá? Vamos lá O pior nosso Inaros Que ele não vai afetar nada A nossa arma Por enquanto, né? Vai ter um rework do Inaros, né gente? Será que eles vão mexer O bichinho é um bicho forte, rapaz? Quem será que vai? Cadê o nosso Inaros? Inaros Aqui, ó Certo? Eu vou deixar aqui, ó Amanhã eu vou falar Sobre a Cerata, tá gente? Amanhã eu vou falar um pouquinho Sobre a Cerata Vou deixar a Ceratinha aqui Aí eu mostro mais um pouquinho Sobre ela Vou deixar aqui só um tóxico Pra matar o Acólito Se precisar Tá? Mas eu quero mostrar O Cucor Vamos lá O Cucor Tá aqui, ó Nossa arinha Belezinha? Vamos usar essa primeira build Tá? De fogo Ah! Clarão, cascata Onde que arma? Tinha quase esquecido Seguinte Antes de mostrar Onde eu vou farmar, tá? Você vai precisar fazer Algumas coisinhas Essa arma aí Tá, rapaz Tá boa Vou deixar aqui o jogo solo Tá vendo? Já vou deixar aqui No modo aço A gente vai vir aqui A gente vai vir aqui em Zaynman Vamos falar com o nosso A gente vai falar com o Cavaleiro Tá? Ele que tem Você vai ter que fazer A Jornada Nova Guerra Jornada Zaynman Vai ter que estar upando também Zaynman Pra conseguir essas armas aqui Tá, gente? Porque é um monte de coisa, né? Se tiver um modzinho aqui Né? Se tiver algumas coisinhas aqui Interessante Bom Vou apertar o ESC aqui Viagem rápida Vamos falar com o Cavaleiro, tá? Ver mercadorias com ele E tem aqui em cima Tá vendo? Aqui, ó Arcanos É o Clarão Cascata Tá, custa 5.500 de reputação Você vai precisar de 21 deles Tá? Porque com 21 deles Você vai estar maximizando Todo o Arcano Belezinha? Vai ter que comprar isso aqui Vai lá Pode usar aqui de novo E vamos fazer aqui Uma sobrevivência De 5 minutinhos Só pra vocês verem Como que essa arma aqui É top No aço, tá, gente? E aí vou mostrar rapidinho Lá o que eu tô fazendo Nas missões de mundo aberto Bom Voltando aqui, né? Mostra pra vocês aqui Uma biodizinha do Inaros Inaros Tancudo Não tem nada demais do Inaros, tá? Vou usar com o Gloom aqui Pra deixar o bicho Um pouco mais lento Aqui, ó, tá? Tirei o 2 do Inaros E coloquei o Gloom Tá? Sobevivência Então essa aqui é uma biodizinha Que eu uso pra sobrevivência, tá? Focado muito em armadura e vida Tá? Belezinha? Tem um Grace E um Guardian Isso, ó E tem um Rolling Guardian aqui Se precisar Só pra tirar o Vídeo de Satos, tá? Pra dar um rolamento E o resto, tudo, ó Armadura, vida, vida, vida Os 3, né? Esse aqui pra não tomar empurrão E os 3 Os 3 mod de Umbra Um Adaptation E os Cândis, né? Pra dar, ó Armadura, vida Armadura de vida Belezinha? Aqui, gente Até dá pra brincar, hein? Você pode também tá brincando Aqui é uma dica, ó Tem auras, tá? Que vão aumentar Dano de Rifle Eu não sei se tem de pistola Deve ter Deixa eu ver isso aqui Tem alguns Arcanos Depois eu vou dar uma olhadinha Mas no momento Não vou influenciar nisso agora, tá, gente? Tá, aqui, ó Ganhar, receberá 27% de dano de pistola Também, seria legal A pena que não cabe, ó Sabe por quê? Porque eu tô lotado aqui, ó Mas tá bom Tá? Dá pra brincar aqui, tá? E também, gente Olha que interessante Você pode tá colocando aqui, ó Se quiser Os seus fragmentos de Arconte Que dão dano de Aumento de dano em uma arma secundária Tá? Quer dizer Dá pra deixar essa arma muito boa, tá? Ah, uma outra dúvida Aqui embaixo nos comentários Fala assim Dan, tira esse mod E coloca esse outro mod, entendeu? Pra essa arma ficar mais forte Quem puder dar uma opinião também aqui A gente vai ficar Vai agradecer Beleza? Porque é legal o build Montar assim em conjunto, tá? Montar essa build aqui Você pode ter uma outra build Mas Põe aqui no comentário Dan, eu tiraria esse mod e tal E colocaria outro Tá? A gente aceita sugestões De bom grado, né? Pode Deixa aqui todos os vídeos Belezinha? Mas eu vou mostrar o bichinho aqui Aqui em cima Eu vou tirar a cachorrinha Porque ela tá dando crítica às vezes, entendeu? Vou colocar um Helios aqui Só pra ficar escaneando Olha que legal Vou colocar um Nautilus O Nautilus é interessante Sabe por quê? Ele tem aqui um mod Ó Ele faz com que os inimigos Desde 30 metros Do seu alvo Se agrupem Isso é legal Belezinha? Esse Nautilus Você pode fazer isso Emissões de Rainho Jack Pra conseguir ele Ou você pode comprar no mercado, tá? A gente vai patina aí Mas dá pra farmar Quer ver aqui, ó Antes de mais nada Deixa eu pôr Nautilus 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 aqui, ó Tá vendo aqui, ó Nautilus, né? Show o diagrama Olha lá O diagrama do Nautilus E os recursos necessários Para sua construção Podem ser encontrados Dentro das minas de gelo Ao redor Da próxima de Netuno Tá, gente? Isso aqui é Raio Jack Tá? Ou você vai pagar 75 platina Belezinha? Agora vamos lá Chega de papo A gente vai lá fazer um negócio Que seria Uma sobrevivenciazinha De 5 minutinhos E aí eu vou mostrar uma coisa Que eu tô fazendo Com essa arma aqui E vocês vão gostar também, tá? Vai demorar um pouquinho o vídeo Mas fica legal Vamos lá Eu vou aqui em Void, tá? Ó, lembrando Você pode até colocar Um mod aqui De ampliação de dano Contra a facção E fica legal Eu vou Pra não ficar muito longo o vídeo 5 minutinhos, cara Você gosta de ficar 5 minutinhos? Vamos ver O Aquarius Eu não sei se vou conseguir Matar com essa arma Talvez você dê, né? Vamos ver, ó Vamos fazer um teste aqui Bom, chegou aqui, tá? Já tô com minha arminha aqui Em punho Tá vendo aqui, ó Nossa Ó o cocô Tá? E aqui eu vou Lembrando O primeiro inimigo Você tem que matar, gente Vai dar uma demoradinha Pra matar o primeiro Mas depois que você Matou o primeiro, cara Aí a bichinha Fica top Vamos lá Ó Deixa eu matar o primeiro inimigo Eu tô invisível Ah Mas não Por que você fica invisível? Eu tô invisível Porque eu tô usando Na minha Parazon Um mod que Quando eu faço Uma missão de espionagem Alguma coisa Eu fico invisível Por 15 segundos, tá? Ó Vou matar o primeiro bicho, ó Pode perceber, ó Tá demorando um pouquinho, certo? Ó Vou apertar aqui o gloom Agora os próximos inimigos Olha que vai ter uns feixes, ó Quer ver, ó? Olha Olha do cantinho ali, ó Tá vendo? Em cima do meu capacete Olha lá Olha uns feixes Sai, tá vendo? Um negocinho por cima É uns feixezinho Bem, bem, bem Bem tranquilinho Tá vendo, ó Ali no tiro principal Né, ó Olha lá Tem que ter uns Sai laranjinha Olha, tá vendo? Olha lá Tá vendo? Quando ela mata E ela vê que Um eu miro Tá? E o outro eu não miro Vai indo E sapeando os bichos Olha lá Olha lá Então imagina assim O que dá pra fazer aqui a mais Cristal da Conte, certo? Você pode ampliar Você pode estar jogando aqui Um outro Dando um outro tiro Também Junta Ó Gente, eu tô no modo aço Entendeu? Então assim Imagina só Eu posso ampliar o dano Colocando o mod de pistola Pra ampliar a opção de dano Posso colocar aqui também O segmento de Arconte Pra ampliar esse dano também E também posso, né Saber a sua sugestão Né, deixa aqui embaixo Dan Tira aquele mod Não tá fazendo efeito Usa aquele outro Porque assim Eu não sou uma pessoa tão experta Em fazer build Né, então O legal da Femme é isso Dá pra você fazer aí Até gente que é meio zoado como eu Dá pra contar uns videozinhos Interessantes, ó Show, né? Olha aí Ah, e tem alguns exímios Que fica meio chato de matar, ó Eu percebi que tem alguns Que Aí você mata os que estão atrás Junto, ó Ó Olha Meu, brincadeira de criança, né? Olha que coisa fácil Fácil Extremamente fácil Eita, tá vendo? É isso que coisa fácil, ó Aí tem alguns exímios Que demoram um pouco mais Aí você vai fazendo Vai matando os de trás, ó Ou se quiser também, né? Usa a Seratinha Vem aqui a Seratinha E faz isso, ó Tchau Ó De novo Beleza? Amanhã a gente vai falar um pouquinho Sobre essa arma, tá, gente? Sobre a Serata Uh, amanhã vem um Bar Amanhã vem um Bar, hein? Mas a gente vai fazer também Sobre isso aqui, ó Ó Posso usar um Rolling Guard aqui? Eu tô usando um Rolling Guard? Tô usando um Rolling Guard Ah, eu tô usando Beleza? Deu um rolamento Deu perteu um Shift aqui, ó Um pouquinho Pra poder Se eu tiver alguma vez de status Né? Porque assim Eu tenho só vida aqui, né? Não tem armadura Então... Opa, desculpa Tem só vida Não tem escudo, né? Não tem guarda reforçada É pura vida E o legal é que eles vão fazer Algumas... Opa, tá vindo o Acólito, gente Olha lá O Acólito, gente É o seguinte Eu não sei se eu vou matar No Acólito, né? Vou tentar, tá? Não duvido nada Se eu ver que tá difícil Eu vou dar um... Stalker, cara Aí já vou ter que apelar em Stalker Aí você sacaneou, hein? Ai, meu Deus do céu Será que... Porque ele ativeu Eu vou apanhar aqui Vou dar um Rolling Guard aqui Poxa O que é uma dúvida? Sempre eu tô gravando vídeo O Stalker chega Ele tá no Lego Alto, né? Tô dando rolamento aqui Não sei se ele tá Aqui Calma Olha, olha, olha Vai morrer o Cocó? Sério, Stalker? Olha, rapaz Eu não imaginei que eu ia se matar Assim tão fácil, não Stalker Que vergonha, Stalker Você morreu por uma arminha De fogo, assim, ó Miau Coitado do Stalker Foi mesmo? No aço? Foi no aço aí Pode entrar no aço, gente, ó F-120, ó Tá vendo aqui, ó? Pai, ó Agora, essa arma aqui, cara Imagina, agora Ah, cara Se eu vim um Riven Qual o modo que eu trocaria Se eu vim um Riven? Eu tenho mais ou menos Quase 500 Riven pra abrir Não tem espaço, cara Dá vontade de abrir os Riven, né? Ó Meu, dá pra você ficar aqui, ó Eu acho que Eu acho que Eu acho que dá pra ficar aqui Uma meia hora Eu não fiquei uma hora Com essa arma aqui, não, tá, gente? Mas Depois você tenta Ficar uma hora aqui Né? Hoje, ultimamente, assim O máximo fácil de explícito Vê se é uma horinha Talvez dá uma preguiça Ó Deixa eu pegar o 2 do Gloom aqui, ó O legal é que o 2, né? Do nosso Gloom Que tá aqui Tá vendo ali? Tá bem no que eu tinha Vindo assim, ó Isso aqui vai me dando vida, né? Dá uns rolamentos aqui, ó Se o nosso amigo acorda Tu não vim Vamos lá Ó Pode ser, ó Tem uns feixes Ó os feixezinhos Tá lá em cima, ó Tá vendo, ó Então esses feixes, ó Tem um São quatro, hein? Um, dois, peraí São quatro feixes, gente Tem o tiro principal da arma E mais quatro feixes, ó Quer ver, ó Vamos ver se é isso mesmo, ó Um, dois São quatro Então essa arma tem cinco tiros Né? Ó Vai passando, cara É uma delicinha, viu? Delicinha de arma Belezinha, ó Ó Show, né? Aí o que acontece, gente? Lembra, né? Eu deixei o comprimento de feixe maior Por quê? Você pode estar alterando lá, tá? Deixa eu só fazer um teste aqui Deixa eu ver Passar a extração agora Então você viu, rapaz O A-Cora Não O Stalker No Aço Tomou um arrepio, hein? Meu... Tomou um arrepio Agora vamos mostrar uma outra coisa Que eu fiz aqui Com a Cora Porque eu tô farmando Farmando muito Muitas Aias Infortuna Rapaz, essa arma é muito boa, cara Eu espero que a DE não nerfe, né? Porque com essa DE, né? Rapaz, a ideia é igual aquela sogra Que você tá lá na sua casa de domingo Tá assistindo televisão, aí ela passa assim E aí, emprestável, vai lavar o laço pra minha filha Vai lavar o carro, vai pro mercado Não deixa você em paz não, rapaz Eita, é o seguinte, vamos lá, espero que a ideia não mude, né Deixa quietinha aí, rapaz Que não é um mod tão fácil de pegar, né O que eu tô fazendo, gente, ó Só pra uma build aqui a mais Pra vocês Eu estou com a corinha normal, certo, aqui, ó Tá, isso aqui, ó Óbvio de energia Porque isso aqui é só... Eu não sei que eu pus isso aqui, mas pra que eu tô fazendo Ó, ó que interessante, ó Eu deixei aqui uma cora Chamada aqui, ó, Aya Só pra formar Aya Mais nada, tá Depois vocês dão uma olhadinha nessa buildzinha, tá, pra vocês Será que eu fiz também aqui, ó Tirei o 3 e coloquei o do Corex Vocês vão ver usando essa habilidade também Belezinha, tá Por quê? Essa arma aqui, ó Voltando pra nossa Ococor Eu pus esse aumento de feixe Pra fazer o quê? Vou botar lá pra você Pra ver por que eu tô usando esse aumento de feixe aqui Eu tô fazendo aqui, ó Deixa eu fazer uma missãozinha aqui Rapidinho Eu nem vou fazer Vou só pular lá direto Só pra gente ficar longo o vídeo, tá Vou aqui em Vênus Vou deixar no modo normal E vou aqui Mundo aberto Só pra você ver uma coisinha Deixa eu ver Onde eu posso ir Eu posso ir no Templo do Lucro Que tem bastante bicho Vamo lá O Templo do Lucro é bacaninha Vai ser interessante isso aqui, ó É, rapaz Eu gosto de ir fazendo o óculos, né O que acontece com o óculos, gente? Ah, mas tá usando o óculos, né É um grau, um grau e meio Mas assim Minha visão fica meio Meio ofuscada, parece, né A letra fica um pouquinho Com umas nuvenzinhas, assim E eu percebi que um tempo Eu tava tendo dor de cabeça Depois fica 4, 5 horas no computador E aqui, ó Fica tudo perfeitinho, já viu É um óculos micro de descanso, tá Aqui, ó Vou apertar o M aqui A gente vai aqui em cima, ó Templo do Lucro, tá E você vai ver que interessante aqui, ó Eu vou tá dando uma Meio que uma farmadinha aqui, ó Deixa eu ver se eu achar uns bichos aqui, ó Vamos ver aqui Aqui, ó Certo, ó Seguinte, ó Vou matar o primeiro bicho aqui, ó Pouco fora Ó Pode ver que o meu tiro Se eu atirar no... Ó, não faz nada, viu? Não tira assim, tá vendo? Não faz nada, certo? Você tem que matar um bicho Eita Calma, 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 calma Calma, calma Já vou morrer aqui Deixa eu pegar o 4 aqui Deixa eu matar um bicho primeiro Mata o primeiro bicho Matou o primeiro, o resto, ó Já puxa o fecho, ó lá, ó Pala puxando o fecho, tá vendo? Ó, tô andando, ó Ó, vou andar aqui, ó Bora, ó Ó lá, tá vendo? Pode ver que ela tá dando um dano lá, ó Onde é o bicho, vai matando, ó Tá vendo? Ó Eu nem vi o bicho Ela... Eu tô com o dedo no botão, tá, gente? Eu tô apertando o play aqui, ó E não tô tirando, tá? Eu tô apertando aqui, ó Deixa eu matar esse aqui Pra ver se que deixa Ó Vou matar o bicho aqui Ó, tá vendo? Ó o meu carregador, tá vendo ali, ó Tá? E o legal com isso aqui, ó Você vai ficar farmando, farmando, farmando Farmando, farmando Belezinha? Então por isso que eu deixei o combate de fecho, ó Pra não só o meu dano principal pegar lá, ó Mas o teu e os fechos eu pegar também com a facilidade Ó lá, ó Ele não tá indo longe, ó Ó Show? Ó lá Belezinha? E aí eu tô usando aqui na Cora Pra tá farmando aqui um monte de recursos Show? Bom, gente Espero que você gostasse do vídeo E deixa o like E também deixa aqui no comentário O que você achou dessa arminha aqui Que eu achei ela top, tá? Então mais uma vez Obrigado por ficar até o finalzinho do vídeo O vídeo foi um pouco longo, né? Mas você sabe que você já conhece, né? Nosso vídeo aqui sempre é um pouco longo Não tem jeito Tá entendendo que eu quero convidar você A participar das nossas liveszinhas aí De segunda a segunda Tá quase fazendo isso já Na Twitch E tem sorteio Temos Discord Então vem trocar ideia E conversar com a gente Falou? Deixa eu ir lá aqui no vídeo Valeu Até mais Tchau Arminha boa, hein? Minha porreta Até mais Tchau Ficou longo o vídeo Mas não tem jeito Tchau